Boa hora, mas para de falar. Eu sou menina, eu tenho. Revisão, vou fazer uma revisão, mas eu vou fazer um som luxo. Sinceramente, pior que ela tenha som luxo agora, que não para. Ah, tem um relézinho, né? Não sei. Tem. Você vai chegar um homem, agora? Aí ela começa com a mulher, começa a falar, 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 falar. Você já... Mas como é que você parou, você parou no marido? Sim. Aí você anda. Aí de uma hora... 10 horas, 10 horas. Aí de 1 e 20, falei, garotinho que eu vou, né? Aí você vai caindo. Mas você chega, já que é de horário. 2 horas? Não. Uma. Uma. Não sei. Meu bem, não sei. Pela mão de Deus. Eu vou sair em mim, moleque. É horrível. couldahhh. Não sei se queira mesmo. Vai あar aí só. Não sei se queira. O que não vai ser. Maqui cinny8, tal coisa me dá Olha... Ela já está usada, naquião e freedom... Não sei se queira, se longo ser feito. editar, mano paixinha, mas... O que é isso?